Depois de sete décadas, Cuba e Estados Unidos voltam a jogar nesta sexta-feira uma partida amistosa de futebol em Havana. Mesmo jogando em casa, a tarefa não vai ser nada fácil para os cubanos. Nossa proposta não é fazer um jogo como há anos. Queremos que a torcida cubana e o mundo inteiro vejam um tipo de jogo um pouco diferente. E vamos atacar tomando nossas precauções em todos os sentidos. As seleções se enfrentam em um amistoso histórico que não ocorria desde 1947, quando seus países mantinham relações e Fidel Castro ainda não havia chegado ao poder. Na época, Cuba venceu por 5 a 2. Acho que pode ser uma partida complicada por causa do gramado, o clima, um jogo muito disputado fisicamente devido a essas condições. Mas espero que a gente possa sair daqui com a vitória. Dos seis jogos pela Copa de Ouro, os americanos venceram todos. O último foi uma goleada de 6 a 0. Pelas eliminatórias da Copa do Mundo, as duas seleções já se enfrentaram quatro vezes, com um empate e três vitórias para os Estados Unidos.